Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de um perfume que eu sei que muita gente é apaixonado, não só no perfume, mas na linha inteira desse perfume. É um perfume assim que, de tanto que ele foi vendido, né, foram feitos vários produtos dessa linha aí, né, um perfume assim muito, muito gostoso. E o perfume que eu vou falar hoje, gente, é o Lode Lily, tá, do Boticário. Esse perfume maravilhoso, né, que ele se parece bastante aí, já vou adiantando já, né, com o Lode tradicional aí, que muitas meninas são apaixonadas, meninas e meninos, né, um perfume assim muito gostoso. É um perfume assim que ele é um clássico aí do Boticário, ele é vendido aí há anos, né, e há anos ele continua sendo um perfume assim muito querido por todo mundo, né. Assim, sei que tem muitas meninas e meninos que falam aí que os perfumes, eles foram reformulados, que deram uma diminuída aí na qualidade, só que assim, eu não conheci, né, não cheguei a conhecer a fragrância antiga. O meu que eu tenho aqui do Lili, ele é aquela versão que tem, que não tem a tampinha ainda, tá, mas não é aquele que teve um negocinho assim, né. Então, eu não sei dizer pra vocês se mudou aí a fragrância, mas assim, gente, na minha opinião é um perfume assim maravilhoso, elegantérrimo, e é um perfume assim, gente, que ele é um dos mais vendidos da linha, né, ou tradicional. Então, o Boticário veio e trouxe pra gente aí uma colônia, né, do Lili. Porque o Lili, ele é um eau de parfum, né, e esse aqui, gente, ele é uma versão um pouquinho mais fraca, assim, do que o Lili tradicional ou de parfum. Mas, gente, é um perfume assim muito, muito gostoso, que assim, quando a gente, às vezes consegue pegar na promoção, tá, gente, às vezes não, e ele, fora da promoção, ele é um pouquinho mais caro, né. Eu peguei o meu na promoção, eu achei que super compensou, eu achei, assim, que ficou um preço bem legal, tá. E, assim, eu paguei na época, gente, R$118,00, foi bem assim que ele lançou. E eu consegui pegar de novo uma promoção, esses tempos atrás está pra chegar, comprei logo dois, né, eu não resisti. E, gente, é um perfume muito gostoso. Assim como o Lili tradicional, ele é um perfume muito elegante. Tá, ele é um perfume assim que ele marca a presença. Por mais que ele seja um pouco mais leve do que o outro parfum, ele é um perfume, assim, bem elegante mesmo, elegantérrimo, tá, gente. É um perfume, assim, que é mais pra usar no dia a dia, tá, assim, durante o dia, porque o outro ele é mais intenso. Então, assim, aqui em casa eu uso, assim, eu uso o meu Lili, né, à noite e o meu Load Lili durante o dia, tá. Então, quando eu quero usar, assim, quero sair com o cheirinho do meu Lili, e eu saio com o meu Load Lili ou o Splash. Ele fixa muito bem na minha pele, tá, gente. Ele teve uma fixação ali na minha pele por volta de umas 5 a 6 horas, lembrando que ele é uma colônia, tá bom, gente. Tem colônia, eu sei que eles fixam mais, né. Só que talvez por já ter o Eau de Parfum, eles não quiseram trazer essa proposta de fixar mais, porque eu não sei nem o porquê, porque deveria, né, a gente fixar. A gente quer comprar perfume, a gente quer que fixe a vida toda, né, gente. Comentem se vocês são assim. Quando eu compro um Body Splash, eu falo, não, tem que fixar. Mesmo sabendo que não vai fixar tanta, a expectativa é grande, a gente quer que fixe bastante, né. E não seria diferente com o Load Lili. Mas, assim, essa fixação da minha pele eu acho boa, né, não é uma fixação ruim. Ele projeta ali por volta de umas... Eu ia falar 5 horas, né, gente. Ele projeta por volta de uma hora, mais ou menos, tá bom, gente. Uma projeção bem legal. Já fui muito elogiada com esse perfume. Inclusive, muitas meninas confundiram ele, tá, com o Lili tradicional. Nossa, aquele Lili está usando o Lili. Ai, que chique, né, usando o Lili. Ele sempre está usando dia a dia. É, tipo, assim, coitada, né, as meninas. Eu falei, não, gente, não é. É o Load Lili, ele é uma colônia. Ele é um pouco mais barato. Embora, como eu falei pra vocês, fora da promoção, ele custa aí R$170,00. Mas eu paguei R$118,00. Paguei na promoção, assim, peguei uma promoção bem legal. E sempre tem, tá, gente? Sempre tem promoção legal dele aí, no Black Friday, em Semana do Consumidor. Sempre tem aí uma promoçãozinha legal, tá bom? Eu vou falar um pouquinho das notas que eu tirei lá no site da Freglândica pra vocês, tá bom? Lá, gente, nas notas de topo, fala que ele tem Pera, Mandarina, Pimenta Rosa, Limão, Maçã Verde e Cassis. Nas notas de coração, fala que ele tem Lírio, Flor de Laranjeira, Jasmine, Gardênia, Rosa e Calas. E nas notas de base, fala que ele tem Almíscar, Baunilha, Âmbar, Sândalo e Amêndoa. Eu comparei com as notas do Lili tradicional, tá? Eu vi que tem algumas semelhanças, tá bom? Mas, assim, em algumas notas, a gente percebe que muda, tá, gente? Muda aqui e muda lá na fragrância. Muda pouca coisa, mas muda, assim. Lá, gente, não fala que tem limão no perfume, no Lili tradicional. Aqui já fala, e eu sinto, assim, um leve cítrico a mais aqui nesse perfume, tá bom, gente? Eu vou até borrifar ele aqui. Gente, que delícia! Aqui, gente, eu sinto um leve cítrico a mais. Não que ele seja extremamente cítrico, tá? Eu sinto algo um pouquinho, assim, mais picantezinho, assim, do limão, tá? Mais ardidinho mesmo. Mas nada que incomode, tá bom, gente? Nada que... Porque eu não sou fã de perfume cítrico, tá, gente? Então, assim, pra mim gostar de algo que tem cítrico, tem que ser bem suave, né? E aqui, gente, fala que tem maçã, que lá também não tem, tá bom? Mas lá tem o pêssego. Então, assim, eu considero duas fragrâncias, gente, duas notas que são bem delicadas. Então, assim, eu acredito, são doces delicados. Então, assim, que um compensa o outro, tá bom? E, assim, o resto só... Ah, não tem cassis também. O cassis, geralmente, perfumes que tem cassis, ele já se chama adocicado a mais. E eu sinto algo bem levemente, tá, gente? Um pouquinho mais doce do que o Lili tradicional. Mas, assim, bem sutil, tá, gente? Bem sutil mesmo. Nas notas de coração lá, eu vi que também tem várias notas parecidas, tá, né? Tem várias flores brancas, né? Esse perfume, ele é um floral branco muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tem a flor de laranjeira, que lá também tem. Tem a rosa, tá bom, gente? Gente, se eu não me engano, acho que não tem o Callas, né? Que é uma flor diferente do que tem lá. E a Gardenia também tem. Então, assim, são bem semelhantes. Nas notas de base, também se assemelha bastante a baunilha, o almíscar, o âmbar, o sândalo, né? A única diferença que não tem lá é a amêndoa. Que eu sinto essa amêndoa aqui nesse perfume, tá, gente? Que lá eu não sinto. Lá, eu sinto ele... É um floralzão, tá, gente? É que eu sinto ele também um floralzão, só que mais cremoso, tá bom, gente? Essa amêndoa, ele traz, assim, uma cremosidade a mais pra esse perfume. Mas não que ele deixe ele muito mais potente, não, gente. Ele fica, assim, mais delicado, mais amendoado mesmo, sabe? Mais cremoso, vamos dizer, tá? Então, assim, é um perfume, assim, bem gostoso, bem gostoso mesmo. E, gente, eu não tenho... Eu não sou de fazer muitos backups de perfume, tá? Eu só faço backup quando eu gosto muito do perfume. E desse aqui, eu confesso que era um que eu tinha um pouquinho de dó de utilizar. Porque, assim, eu peguei na promoção. Me arrependi muito de não ter comprado na época mais um, né? Porque tava, assim, um preço bem legal, 118. Hoje em dia tá custando aí 176 reais. Então, assim, uma diferença muito grande. Embora, de vez em quando, tenha uma promoção ou outra. Mas não chega esse valor. E eu peguei na promoção, se eu não me engano, eu peguei 100 e... 109. Pegando dois, saiu por 100 reais. Era uma coisa... Eu sei que eu paguei 100 reais em cada um, tá, gente? Eu peguei dois. Mas guardei dois ali, porque eu sei que agora eu vou poder usar o meu Lili aí com gosto. Porque eu tenho backup, né? É um Lili que eu gosto bastante. É um dos Lili, assim, eu tenho os... São cinco, né? Mas eu tenho quatro Lili. Não tenho o My Lili, que foi descontinuado. Não consegui pegar. E de todos eles, gente, o Lili tradicional é o que eu mais amo, tá? O Lili Lumière, ele foi o primeiro que eu tive. Foi a minha paixão. Mas, assim, o Lili tradicional era um que eu queria há muito tempo. Então, assim, não é que, tipo, assim, é o que eu mais amo, o que eu mais gosto, eu só gosto dele. É porque era um que eu queria há muito tempo, né? Então, assim, é um que eu namorei muito tempo ele ali, querendo ele. Então, assim, quando eu consegui pegar ele, eu fiquei, assim, muito feliz. E depois eu consegui pegar o... A Colônia. E mesmo assim, né? Eu tendo os dois, eu tinha um pouquinho de dó. Porque, assim, né? Ele é bem caro. E agora que eu consegui pegar dois, eu vou utilizar o meu Lili aí com gosto, né? Feliz da vida. Não vejo a hora de chegar. De que chegar eu venho mostrar pra vocês aí, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo ou falem pra mim se vocês conhecem aí o Lili, se vocês também gostaram. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like, que me ajuda bastante. Compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.